Olha só, todo mundo aqui vai vestir uma roupa de motocross. Trilha, trilha, trilha. A gente vai fazer uma trilha monstra. Vamos logo falando aqui um negócio que já vai ter gente que vai morrer. Que comece o matriarcado. Não sendo eu, tá tudo certo. Vamos se acidentar, mas a gente vai resolver isso aí, tá? Vou até pegar meu look. Porque assim, não sei se você sabe, mas o Cristal tá procurado pela cidade aí. Dois milhões aí na minha cabeça. Dois? Três? Três reais. Três? Dois. Três milhões. É dois bilhões mesmo? Dois bilhões. Era 500 mil depois e virou dois bilhões. Você nem pensa, hein? Você nem pensa. Aí, alguém vê lá onde é que eu tenho que me entregar que eu tô indo lá, pô. Aqui, ó, meu amigo vai te mostrar aqui o negócio dele. Não, mas olha só. É um diálogo, rapaz. Olha só. Você vai ser preso, rapaz. Caminhado pra 13º batalhão com direito a medir na prisão, miojinho com café. Talvez um chicletenho. Ah, eu me entrego. Miojo, tá louco. Bom demais. Suco tangue também, né? Miojo. Ah, pediu tangue? Então vou colocar outro lá. Não, sério mesmo, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Ó, mas tem dois tipos de comida. A boa e a ruim. Mas não fala que eu vou, não, hein? Se perguntar, diz que eu não vou. Rapaz, aí complicou. O que eu vou fazer? Não, tu não fala. Diz que eu nem sabe quem eu sou. Vou ficar longe de ti, inclusive, porque senão vou saber que sou eu. Ó, todo mundo pega uma roupa, pô. Coloca o capacete. Coloca uma máscara debaixo do capacete. Ninguém vai saber, não, hein? Será que não? Será? Aí você falou, senhor. Ó, que eu não pistou. Mas aí, fazer roupinha combinando? Bora. Fombom de amarelinho pra ficar, né? Podia. Mas aí, vou ter que me disfarçar bem, hein? Essa lógica é boa também. Essa lógica é só de rir. Vou vir aqui pra ficar mais fácil de eu trocar. E aí? Eita. Eita, Giovana! Não quer saber, eu tô nem aí. Vixe, não. Que isso, querida? Vem em mim. Eu vou, neném. Eita, caramba. Tô ligando pra Isa. Oi. E aí? Tudo bem? Mulher, tá sabendo dos lanços aí da cidade? Qual lanço? Tu viu o Instagram hoje? Aí que botaram dois milhões na minha cabeça. Sabe quem é? Cabelo? Pior. Rodriguinho? Não, 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 não. Pior pro outro lado. Não sei. A Mirelinha. Mentira. Tô falando. Ah, minha, acho que eu vou ter que te matar. Quê? Tá brincando. Não quer que eu varie isso. Aí a gente vai ter que se juntar e armar um esquema aí, hein? Vamos. Você ficou sabendo da trilha que vai rolar? Tô sabendo, eu tô organizando com a Irlanda. Mas aí, não fala pra ninguém que eu vou, hein? Porque senão vai dar B.O. isso aí. Ah, tranquilo, tranquilo. De boa. Porque dois milhão até eu tava pensando em me entregar. É? Você ficou sabendo que a minha vale também? Meio milhão? De quem? De quem? Sabe? Não, não sei. Então, não sei certeza, né? Mas eu tenho as minhas suspeitas. Eu acho que é ela. É tudo roxo lá. Nem sei. Vamos se juntar. Mais três, aí a gente vai e armar uma pra ela. Beleza, até daqui a pouco. Não, mentira. Mentira que é o Giena do meu lado. Igualzinho a Cristal. Todo mundo tá a mão na cabeça. Ô, teu carinha de azul ali, ó. Ô, carinha de azul, vem mais pra cá, irmão. Você não sabe se quadra. Tá dormindo? Acorde aí, ó. Ô, Charmander, vem pra cá. Ih, glória, glória. Aê, ganhou um milhão de reais. Vai ter um que vai ser o primeiro a quebrar a moto. Eu tô curioso pra saber quem que vai ser o Giena. Não seja um juvenil. Não deixe quebrar a moto, senão não vai subir. Não vai ter mecânico. Eu não quero nem saber. Ô, velho, que isso? Eu tô curioso. Eita, caramba. Caramba, o que aconteceu? Eu vou ter um espaço no coração. Ai, não acredito. Você tá bem? Claramente não tá, meu Deus do céu. Chama aí o Samu, maluco. Amém, que eu também tô mal. Ah, tá mal? Sim, sim. Faltou pouco, hein? Dessa, tá melhor também. Ah, tá. E ele que se lasque. Não, eu tô ajudando ele aqui já. Só passa a mandagem. Aí, Samu. Pelo amor de Deus. O maluco bateu nele. Salva ele aí, por favor. Eu bati ninguém. É um homicídio doloso aqui, doutor. Chama a polícia, é um homicídio doloso. Sai daí, ó. Aí, gente. Rodriguinho. Mandando mensagem dizer aqui, ó. Quando pegar, ela te chama. Ele tá indo atrás da mina da Mirella lá. Ele falou que vai providenciar a galera pra pegar ela, hein. Você quer entregar umas folhas de alface pra mim pra ganhar uma grana? Aí eu falei, posso não, né? Tá me vendo, tá me vendo, Cristal? Tô, tô te vendo. Pede lá uma rolando igual a minha que ele arranja. Então ela não consegue ver. Não, a rosa eu vejo. Mano, vou dar uma cagada ali, já falta. Era bom que ele pegasse aquela plantinha lá que coça com a sua desgraça. Pois é, qual que eu pego, pô? Aí a preta vai abandonar. A tua, né? A preta ali? Não. Nossa senhora, vamos levar uns 10 anos. Cuidado, cuidado. Me empolguei. Me empolguei. Mano, que escrava que eu vi, cara. Agora vai. Olha lá, olha lá. Ai, caramba. Se aqueceu o quê? O cara me caiu, ó. Deixa ele aí, deixa ele aí. Vou passar por cima dele, peraí. Aí, pra onde que a gente vai? Mas é só seguir a trilha. Gente, pega uma distância um do outro aí pra ninguém se matar. Jamais. Um, dois, três. Vai, filhão! Ai! Boa, garoto. Como é que você caiu? Se alguém cair empinando, passa por cima, só. A gente não vai chegar nunca. Se a moto tá no nosso problema, ela não vira? É a minha também. O problema é que tá entre o banco e o guidão. Ai, não virou, socorro. Não tá virando mesmo, gente. Era melhor ter vindo com a minha moto, viu? Tem que parar de acelerar, parar de acelerar aquela vira. Vira, vira, vira. Eu não pensei disso agora. Só a dor da vez. Só a dor da vez. Tudo errado, tudo errado. Olha só que desgraça. Vou passar por cima. Bora, bora, bora. Aprendi quando eu tava preso. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Mandaram empinando. Morri. Ai, eu não acredito que eu perdi a primeira. Não é culpa do mesmo. Chama, chama, chama. Chama, chamou. Viu da praça, amor. Você expressa boca a boca. Calma, vai dar tudo certo. Ouvi falar que essa terra aqui é milagrosa. Ela reza nenhuma pessoa. Vamos testar agora. Eu ouvi dizer que o meu beijo é milagroso. Tinha que morrer alguém, né? Tinha que morrer alguém. É asma? Eles comeram os dentes, ainda não. Ela vai acordar com o meu bafo. Mas tu vai dizer, você vai tomar um seu cão. Eu tô avisando. O Orlando não tem poderes, não? Eu fiquei sabendo que o Orlando não tem poderes. Mais rápido do que uma bala. Minha moto. Ai, moto, não. Mota, não. Mota. Perdeu. Perdeu. Mota. Minha moto, puta. Eu preciso de uma carona. Ah, não, você vai pagar. Não, meus equipamentos, meu. Ai, ai, minha barriga. Ai, 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 ai. Tem bebê nela, não, né? Não, no mundo não. E agora, qual que é a minha moto aqui que eu não sei? Eu sei qual é a minha. Ai, não atrapela a minha moto. Eu tô sentindo um ventinho. São gases. A moto tá se mexendo sozinha. Acho que é um pássaro. Sabo. Ô, mas eu não rapé. Vamos fazer a inspiração boca a boca. Tem que ver se ela precisa de respiração boca a boca, né? Eu preciso, doutor. Para, doutor. Eu faço a respiração boca a boca e eu faço o negócio. Achei que o doutor ia fazer a boca a boca. Eu já fiquei nervosa. Não, se eu fizer essa boca a boca é um suco nisso. Não pode ser ciúmesão. Eu preciso de respiração boca a boca. Tá pegando fogo, bicho. Vamos, Viana. Vamos, vamos. Meu Deus, você é asma. É verdade. O cara leva o Viana também, velho. Olha essa respiração. Ele tá cansado. Aê. Meu beijo é milagroso. Eu só quebrei a coluna, mas tá tudo certo. Cadê minha moto? Tá tudo certo mesmo? Minha moto sumiu. Tá tudo certo, doutor. Muito obrigada, doutor. High five, doutor. Moção, vem na garupa aqui, moçã. Garupa aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, socorro. Sem degrau aí que não dá bom. Experiência própria. É, não deixa a moto no canto da montanha. Porque ela vai embora sozinha. Ela cria a perna e vai embora. Nossa, adorei meu namorado. Ele é top, hein. Ele me abandona. Que se lasque. Cadê todo mundo? Rolou. Foi sem querer, foi sem querer. Ah, matou, velho. Ah, não. Não, meu Deus, desculpa, gente. Ah, mas é o amigo de azul. Tu me abandonou. Não abandonei, não. Mentira. Eu tava lá atrás sozinha. Duas vezes. Ele já abandonou duas vezes. Não, pode parar com isso aí. Rodrigo tá de prova. Sua moto vai cair. Sua moto vai cair. Se ela cair, eu pego. Pra que agredir? Meu coração caiu, você vai pegar. Teu coração caiu? Caiu. Deixa ele lá. Ai. Vamos tomar umas ali. Vamos, vamos, deixa ela aí. Amor, por que você me trata assim? Não, ó, mozão, faz o seguinte, ó. Você vai na frente e eu vou te seguir no resto da vida toda. Não. Falando nisso, meu pai falou assim que eu tinha que seguir meu sonho. Eu tô indo embora, tchau. Não tem necessidade disso. Não, eu vou ir contigo. Não. Mas, machucado? Eu acho que o Samu podia ficar parado aí. É, acho que o Samu podia acompanhar nós de... É, podia ficar de... O que que foi que tá mexendo com o meu boy aqui? Eu tô mexendo com você. Disseram que você tá zoando o meu sotaque aí, ô, gente. Que? Vou resolver isso agora. Não, se tiver armado eu não resolvo, não. Tu quer aquele empurrãozinho? Ó, sai fora, sai fora. Eu vou batendo sem, Rodrigo. Eu vou batendo sem, Rodrigo. Sem perder amizade. Vamos, meia hora sem perder amizade. Bem-vindos ao clube da luta. Bem tranquilo, bem tranquilo. Então vai, costa um dedo na hora pra você ver. Eu não, oxi. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, não derruba a minha moto não, velho. Minha moto já é emprestada alugada aí. Mozão, ó, te prometo que nunca mais eu te abandono, tá? Já fez duas vezes só agora. Eu pensei em tu, minha massa. Nossa, dá um Oscar pra ela aqui, pelo choro falso dela. Mas eu não te amo, eu sou apaixonado por você. Não tô chorando. Porque a Mirella mandou mensagem pra mim dizendo que tava procurando no Vianna. É o quê? É o quê? Não, peraí, peraí. O que que é? É esse? Agora já era. Quem me bateu? Caramba, vou ter que usar uma bandagem aqui, ô palhaço. Caraca, esse relacionamento aqui chama a polícia aí, mano. Aí, mozão, qual que é da Mirella aí? Não sei não, Rodrigo tá falando bocado aí. É prank, é prank, é prank. Aí, tá vendo? Quem tem telefone da Mirella nessa cidade aqui? Eu não tenho, não. Eu não, eu não sou gado, não. Falou aí. Eu acho que tá na voz. Eu também, quem que é? Meu Deus do céu, é a voz da lei. Vambora, vambora, vambora. É o Gasparzinho, o Gasparzinho, vambora. Eu vejo gente morta. Peraí, ele virou coach, ele só fala em termos inglês agora. Vamos falar inglês agora. Ok, nós só vamos falar inglês agora, ok? Não, tem que ser a piscina em inglês e um pedaço em português. Quando o Samu chegar, eu falo pra ele que a gente desejou muita saúde na sua próxima vida. Chegou, chegou. Chegou o helicóptero. Doutor Viana, olha, fiquei, ih, tô com fulim, meu Deus do céu. Vou parar de falar, peraí. Eu tenho doutorada. Ih, meu Deus do céu. Como é que eu vou pegar na moto? Não sei. Sai, Viana, sai. Eu tô tentando segurar ela. Ai, não sei. Já era, já era. Ixi. Vai cair, não vai, não vai. Não vai, você vai cair. Tu deu carona pro maluco? Eu não sei, o cara subiu a minha moto, velho. Tu deu um fim na minha moto, né? Só perna tua garupa, né? Acho que eu deveria dirigir, porque tu vai derrubar essa moto do morro abaixo. Gente, se subir mais isso aqui, eu tô indo direto pro céu, né? Ah, eu já tô no paraíso. Tu não vem com essa aí que eu tô chateada contigo. Ô, vocês perceberam que agora o Samu tá vindo junto? Ele nem tá querendo mais sair daqui. Nossa, mas que porra de sol linda. Nessas horas que eu crio a cachaça daquela. 10 conto pra quem chegar e empurrar aqui de verde lá embaixo. Não. Quase ideia, meu irmão. Vai, gente, afota aí, pô. Ah, lá vem o azulzinho. Ô, azul, na moral, se tu sentar do meu lado aqui, eu vou te dar um socão, mano. Gente, olha ali, ó. Puxa o paraquê, não precisa de ver dois. Ah, não. Não, pode ir aí. Aí trola, velho. Foi nada, não. Foi nada, não. Não, não. Mereceu. Não. Gente, para, para, para. Tem uma garagem. Nós vamos sair daqui e vamos pousar lá na garagem, tá? Pera aí, deixa eu ligar pra minha mãe. Pera aí, deixa eu ligar pra minha mamãe. Eu pulei, pula todo mundo atrás. Bora. Bora. Te amo. Bora. Também, moça. Eu te amo. Ai, eu também. Ai, meu Deus. Ai, que lindo. Ai, que lindo, meu Deus. Finalmente eu virei uma linda borboleta. O doutor lá, o doutor tá caindo. Tá vendo aquela lua que brilhou lá do céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Se bem que o brilho dela nem se compara ao céu. Ai, isso aqui tá muito bonito. Eu vou chorar. Onde é que o mozão tá indo, gente? Olha. Primeira pessoa. Caramba. Olha lá. Experiência, galera. Todo mundo voando aí. Eu tô perdendo vida. Por que eu tô perdendo vida? Eu tô perdendo vida, Jesus. Eu vou morrer. Cadê, meu Deus, todo mundo? Como é que o celular tá que eu tô pegando aqui? Eu tô atrás de você. Olha pra cima, lá atrás de você. Eu tô vendo cadê o resto da galera? Em cima de você. Mas é aí mesmo, é aí mesmo. É aqui? É nessa cidadezinha aí. Só que é na garagem. Você que você quer ganhar aí? Ah, não. Mas aí, eu tô perdendo vida. Ih, será que você tá sangrando? Tá com hemorragia? Eu acho que eu tô. Tu vai conseguir pilotar com o telefone? Tranquilo. É que tu é meio ruim de pilotagem, né? Ui! Ó, eu tô vendo ali. Eu tô vendo ali, ó. Onde é? Tão caindo ali no S ali, ó. Que S, Jesus? Tô pousando, tô pousando aqui com uma galera. Talvez seja tu. É, eu tô pousando com a galera ali também. Ai, meu Deus, tá muito rápido. Deu ruim, mozão. Não, mozão. O que aconteceu? Eu tô no meio de uma moita. Não. Ainda bem que eu já tava no telefone, senão não ia dar. Eu vou cair! Não vai nada, pede. Eu vou cair. Mozão, cadê você? Eu tô no meio de uma moita escondida. Ninguém vai me achar. Começa a gritar Marco Polo aí. Marco! Polo! É tão bobeio. Atrás de mim tem uma garagem. que eu fui cair dentro da moita. Como assim eu fui cair dentro da moita, gente? Opa, eu tô ouvindo a voz de outra pessoa. Alguém tá me vendo. Eu tô aqui na moita. Ai, me achou, me achou. Ajuda aqui. Ora, ora. Obrigada, doutor. Doutor. Quem que é? Eu não tô vendo ninguém. É o Rodrigo, pô. É o Rodrigo, o Rodrigo. Peraí que eu vou chamar ajuda. Aí, mozão. Acho o Rodrigo que ele me achou. Achei, achei. Eu não tô te vendo. Você não tá na moita aqui? Eu acho que eu tô. Achei, achei, achei. Ai, 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 ai. Eu acho que eu quebrei o braço. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Cadê ela? Aqui, nessa moita, nessa moita. Não. Ai, ai, acho que de hoje eu não passo.